Fala galera, e aí tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Luhocker trazendo pra vocês mais uma parte de Final Fantasy VII. E bom galera, eu vou diretamente de onde a gente parou, eu nem fechei o jogo aqui, eu tô indo direto. E vambora aqui, porque eu tinha medo de acontecer isso aí ó, uma cena e a gente perder né, a porra da cena. Então beleza, mas dá pra voltar aqui, será? Ó, antes de descer aí galera, eu vou pegar essa porra aqui e vou pra uma cidade comprar umas portas, comprar umas paradas sim, porque... Porque senão não vai dar véi, deixa eu ver se dá. Dá. Então antes de vir aqui galera, nossa tá indo mais rápido, eu vou numa cidade, qualquer uma aqui mais próxima, e vou comprar umas paradas. Depois que eu fizer tudo eu volto lá galera, então até já. Beleza galera, agora sim, vambora pra lá. Comprei tudo de potion, tudo que eu podia comprar. Porque eu não sei o que vai acontecer e é bom tá sempre preparado né. Então beleza, chega. Opa. Aí, agora sim. Agora sim, vambora. Eita. Eita. Eita lelê. Beleza, cheguemos. Vamos encontrar esse... Ué, pra onde que é? Ah, pra cá. Vamos encontrar o sefirote. Vambora. Ele tá andando sozinho, tá galera. Pô, já vi um baú ali. Tem outro baúzinho lá embaixo. Eita, caralho. Que isso? Save Crystal. Vamos ver... Se é algum equipamento. Não. Eu vou vendo porque... Né? Já sabe né? Não, não é. Então beleza. Ó, deu pra pular aqui. Opa. Beleza galera. Trombei uns bichos aqui que mataram o Vincent no hit só. O bagulho foi louco. Ih, mano. Eita, caralho. Deixa eu ver se são eles. Não, não são. Beleza galera. Vou continuar aqui. Caralho. Vou te falar que os bichos aqui são nervosos, viu? Não, viado. Não, Claude. Cacete, velho. Ah, ele continua pra cá. Eita. Eita. Porra. Beleza. Mais um baú. Ponte de resistência. Bom, eu tô descendo direto até aquele buraco ali sem nem ter entrado lá em cima naquela caverna lá, né? Acho que eu vou voltar lá em cima, galera. Eu não sei o que que tem lá e me parece que o caminho certo seja pra cá. Então eu vou voltar lá. Se tiver lá em cima eu volto. Beleza galera. Vamos entrar aqui nesse buraco então. Ah. Ah, o Claude tá andando sozinho. Ai, caralho. Não acredito numa porra dessa. Que lixo, velho. Tá, vamos descer então, galera. Ai, caralho, viu? Vou cortar lá pra baixo já, galera. Quando tiver uma batalha aqui. Então até já. Ah, parece que não... Aí. Beleza galera. Chegamos aqui no fundo. Ah, tá. Tem uma matéria ali, ó. Como é que será que eu pego ela? Não sei. Opa. Beleza galera. Já subi aqui e peguei essa parada aqui, ó. Fonte de poder. Ah, aqui. Peguei a matéria HP Absorb. Vou equipar e já venho, galera. Pronto galera. Vamos descer aqui agora. Vou descer mais. Mais pra cá. Que tem um baú aqui também. E caralho. Não é pra subir não, velho. Desce aqui. Pega esse baú. Elixir. Obrigado. Opa, ali tem um baú também, ó. Acho que eu vou lá primeiro. Acho que eu vou lá. Pra tentar pegar aquele baúzinho ali. Ver o que que tem lá. Desce aí, Clóvis. Aí. Aí. Foda. Puta. É isso que eu ia falar. Foda que pra voltar vai ter um monte de batalha. E tá difícil essas batalhas, hein, galera. Até. Beleza, galera. Vamos descendo aqui. Só pra pegar aquele baúzinho ali. Puta que pariu, né. Tá certo. Um baúzinho pra nós. Ponte de resistência. Obrigado. Tem mais um aqui. Ponte de espírito. Valeu. Vamos subir aqui agora, então. Sobe, cara. Aí. Tem. Ver se por aqui eu consigo chegar naquele baúzinho ali, ó. Acho que sim. Acho que de qualquer forma ia dar pra fazer tudo direitinho. Acho que aqui eles não tão sacaneando, não. Fonte de magia. Beleza. Ah. Acho que aqui pra cima não vai ter nada. Cortar aqui. Beleza, galera. Agora é só descer. Creio eu, né. E ir embora ali pro ladinho. Acho que não tem mais nada por aqui, não. Ir embora pra cá, ó. É isso mesmo. Mais baú. Deixa eu entrar aqui. Vixe. Bizarro, velho. Beleza. Não sei pra onde ir aqui, galera. Vamos entrar nesse buraco aqui. Ah, tá. Beleza. Ponte de poder. Então... Tem uns buracos aqui. Esse pá é um labirinto essa porra, né. Beleza. Certinho, então. Bom. Aqui tem mais um baú. Mais fonte. Vamos entrar nesse buraco aqui pra ver onde que ele dá. Tá aqui embaixo. Hero Drink. Beleza. Vamos subir aqui. Beleza. Não, viado. Ah, não dá. Vou continuar subindo. Não vou descer, não. Vou tentar pegar todos esses itens aí, galera. Beleza, galera. Eita, caralho. Beleza, galera. Vou tentar descer aqui. Aí, caí aqui. Beleza. Ponte de espírito. Tranquilo. Não dá pra passar pra lá. Será que dá pra pular aqui? Dá. Beleza. Vamos pra cá. Aí, esse buraquinho aqui provavelmente vai dar naquela outra caixinha verde que tava ali. É isso mesmo. Mega Elixir. Muito obrigado. Vamos subir aqui, então. E continuar descendo ali. Vai. Sobe aí, galera. Aí. Eita porra. Viu aqui? Os monstros são foda, galera. Já gastei quase tudo em minhas potions. Ixi, de costa ainda. Beleza, galera. Vamos tentar continuar descendo ali, ó. Entrar nesse buraco aqui. Pra ver que porra que tem aqui. Hum, é que dá naquele outro buraco aqui, ó. Eita. Beleza, galera. Acabei de enfrentar um bicho aqui que não morria nem fodendo, velho. Nossa, o bicho era foda. Ué. Ah, tá. Aqui eu já passei. Tá certo, então. Então tô indo pro lugar certo, galera. Pera. Será que dá pra subir aqui? Não dá. Vamos descer, então. Nossa, esses já tão aí, velho. São ligeiros mesmo, hein? Beleza. Vamos lá. Desce aí, porra. Eita, caralho. Que hoje não desce, velho. Beleza, galera. Tô tentando descer aqui. Aí, desceu. Pensei que esse filho da puta não ia descer, não, velho. Vamos ver se vai ter meia hora de diálogo agora. Beleza. Ah. Direita. Berit, esquerda. Tifa, esquerda. Red, esquerda. Youth, esquerda. Vai pra direita, vai, velho. Direita. Direita. Eu devia ter trazido esse boss que tinha aqui comigo, não, velho. Olha o nível dele. Beleza. Vamos fazer o quê? Passi daí, velho. Tá certo. Vambora. Vai lá, cachorro. Vai lá, cachorro. Vai lá. Eu devia ter trazido o Barit, velho. Eu vacilo aí. Beleza. Vou dar uma olhada nos meus itens aqui e já volto, galera. Tô ruim de item aqui, hein. Já detonei todas as minhas poções quase. Tem só metade. Mas vamos ver que porra que dá aqui. Tá foda. Vamos descendo. Vai ter batalha aqui sim ou com certeza? E aí, mano? Beleza. Vamos continuando. Não sei se esse é o caminho certo. Vamos ver. Desce, vai. Já tá aqui mesmo. Ó, um baúzinho. Obrigado. Isso aqui é o quê? Elixir. Deixa eu ver o que tinha nesse baú aí. Tem cara de arma dele aqui. Não. Tá, vamos ver essa armadura aqui pro Claude, então, né. Ah, ele já tem, já. Beleza. Vamos ver pra quê, então? Pro... Vamos ver pro Vincent, que ele tá muito fraquinho. Já volto, galera. Beleza, galera. Só que... Ah, tá. Pra cá que desce. Achei que não dava mais pra descer e que ele teria, talvez, vindo pelo lado errado. Beleza. Seguindo. Pegar esse baúzinho ali. Caralho, mano. Tá foda. Beleza. Beleza. Vamos tentar pegar esse baú. Fonte de velocidade. Já vou usar. Usar no Claude mesmo. Vou ficar ligeiro. Cadê? Fonte de velocidade. Beleza. Agora, pra cá, né. Isso. Sobe. Mais um baú ali. Mega Elixir. Beleza. Obrigado. Vambora. Nossa, que lugar estranho, né. Beleza. Beleza, galera. Vamos continuar descendo aqui, então. Chegamos no fim. Que lugar grande, velho. Cacete. Opa, um baúzinho aqui. Fonte de sorte. Vou continuar vindo pra cá, ó. Ao invés de entrar ali. Ih, caralho. Acho que aqui era o lugar certo. Não, mano. E aí? Não dá pra voltar? Dá. Vou voltar pra cá, galera. Entrar aqui, ó. Ver que porra que tem aqui dentro. Hum, tem um item ali, ó. Vou pegar aqui esse baú. Vai ter turbo. Obrigado. Porque, com certeza, eu vou precisar dessas coisas, tá ligado? Por isso que eu tô correndo atrás. O foda é que o meu medo agora... É que talvez eu deixei o pessoal ali e eu tenha que lutar sozinho aqui, caso aconteça. Vamos ver. Ah, tá. A galera tá comigo. Beleza. Beleza, galera. Apareceu uma matéria flutuando ali. Por isso que eu voltei a gravar. Porque eu tinha medo que ela sumisse daqui. Não, viado. Caralho. Peguei. Mega Owl. Beleza. Deixa eu ver o que ela faz, galera. Beleza, vamos seguindo, então, aqui, galera. Vamos subir esse morro aqui. Vamos ver que porra que dá aqui. Ok. Tem mais um baúzinho ali. Aê, rapaz. Poção X. Obrigado. Muito bom. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Eu vou ficar subindo, galera. Depois eu volto lá. Beleza, vamos lá. Vai subindo. Mais uma matéria aqui. Magic Counter. Beleza, vou equipar e já volto, galera. Beleza, vamos aí. Vamos que vamos. Tá vendo como é bom dar essa explorada? Fascina. Sei lá pra que serve, mas ok. Beleza, vamos pegar esse baúzinho aqui. E acho que agora acabou aqui, né? Não, dá pra vir mais pra cá ainda. Caralho, é grande aqui, hein? É bom fazer a limpa mesmo, porque senão... Depois fode tudo. Nossa, que lugar grande da porra, velho. Esse par aqui pode ser o lugar por onde o outro pessoal viria, né? Não sei. Vamos ver. Remédio. Beleza. Pra cá. Nossa, muito grande essa dungeon, velho. Muito grande mesmo. Beleza, galera. Vamos continuar subindo ali, então. Vamos que vamos. Caralho, tô impressionado. O vídeo já deve estar... Quilométrico. Mas beleza. Fazer o quê, né? Não, viadão. Sobe ali. Aí. Beleza. Vamos entrar aqui. Caralho, velho. Pra cá. É, ó. Aqui é o caminho deles lá. Vamos ver aqui se dá pra entrar. Tem um baúzinho ali também, ó. Beleza, galera. Já tenho menos de 30 poções. Tô com um pouco de medo aqui, mas beleza. Fazer o quê? A vida é assim. Eita, caralho. Que isso, velho. Pegar aqui o baúzinho. Remédio. Não tá valendo muito a pena, não, essas porra, hein. Beleza, galera. Vamos continuar aqui. Vamos ver onde ele vai. Ô, caralho. Bom, não sei como que chega naquele baú ali. Mas vamos pra cá, então. Acho que é aqui mesmo. Pulei. É aqui. Beleza, então acho que é isso, galera. Vou voltar lá pra baixo. E quando eu chegar lá, eu volto. Volto com o vídeo. Então, até já. Beleza, galera. Cheguei aqui. Vou falar com a galera. E aí, Cid? Será que não tem uma forma de eu... Deixa eu usar um éter aqui. Curar todo mundo, né? Deixar todo mundo bonitão. Eu queria salvar esse vídeo, esse game antes de continuar com esse vídeo. Porque já tá gigante, galera. Mas vamos ver o que acontece. Vamos, vamos embora. Beleza. Mano, eu quero salvar, velho. Bom, galera. Esse vídeo, ele vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Clique em gostei. Se não gostou, não faz nada. Clique em não gostei. Sei lá, foda-se. É o seu direito. Se gostou mesmo, favorita o vídeo. E se gostou mais ainda, se inscreve aí no canal e seja muito bem-vindo. Porque aqui é tudo nosso. Então, beleza, galera. Galera é foda. Valeu. Falou e até mais. Falou e até mais.